Me conta desde o início, filho, o que foi que Deus te revelou? Que você ficou um tempão ali, com o olho fechado. Logo no início, você começou a sorrir. Logo no início que você fechou o olho, você começou a sorrir. Eu olhei para o teu rosto, você estava com o sorriso da tua mãe no rosto. Eu estava no céu primeiro. Ele falou que se dava para ele me mostrar mais. Eu falei para ele, mas eu tenho que voltar, o pastor está pregando. Aí ele falou assim, você quer ver mais do céu ou você quer ver a pregação? Eu preferi o Deus, eu falei, mas eu acho que eu vou ver o céu. Aí ele me levou junto com as crianças, comecei a brincar, tomei banho no rio. Aí depois eu falei para ele, eu me livrar daquelas músicas funk. Aí eu falei, eu vou tentar, eu vou tentar te aceitar como meu verdadeiro salvador. Aí ele me mostrou tudo do apocalipse. Quando tu falasse para ele que tu aceitava ele como o salvador dele, ele começou a te mostrar do apocalipse. Falou que várias pessoas vão ficar nesse mundo e também vai ter várias escadas, vários anjos levando pessoas. E também esse mundo vai rachar no meio, vai sair fogo da terra, vai ter muito tsunami. Isso daqui tudo vai ser engolido, tudo vai ser desabar. E você começou a chorar nessa hora? Ele te mostrou o apocalipse? A besta vai ficar sorrindo quando isso daqui acontecer. Tudo isso daqui vai virar um inferno da vida. Vai ter fogo espalhado, vai ter muito terremoto também. Isso daqui tudo vai ser destruído. Então foi por isso que você chorou? Isso aí te mostrou depois de você ter saído lá do céu, depois de você ter tomado banho? As fábricas maiores de refrigerante, de creme dental, vão ser tudo desabadas. Ou vão construir outras coisas, prédios, tudo, tudinho. Não vai sobrar nada, além que serve a besta. Se não colocar a marca da besta, é arriscado muito a pessoa morrer. Pode tentar fugir, mas tem muito policial na hora do arrebatamento. Pra caçar as pessoas que não quiserem servir a besta. Tem policial em cada canto, vai ter. Vai ter policial numa ilha, vai ter policial em cada país. Se você tentar viajar, na hora do arrebatamento, não vai conseguir. Após o arrebatamento? Se a pessoa tentar fugir deles, é isso? É isso? Eles vão estar em toda parte? Em toda parte. O fogo não vai ser só aqui no Brasil, vai ser nos Estados Unidos, em todo canto. Se você for lá pra Índia, vai ter fogo, vai ter rachadura, vai ter tsunami. Se você for pra China, vai ter a mesma coisa. Em toda parte do mundo? Vai ter larva, muita larva. Se você tá no local e o fogo vem na sua direção, você vai morrer na hora. O fogo é tipo misturado com ácido. A sua pele queima, 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 que chega, fica em carne viva. Você morre na hora. Não vai dar pra sobreviver. Isso você viu tudo agora? Após você ter vindo do céu? E como foi a tua saída do céu pra ver isso? Foi em visão que o senhor te mostrou? Ele falou pra eu fechar os olhos e ele ia me mostrar. Ele falou pra te fechar os olhos. Eu não consigo falar, eu só consigo ver. É muito forte. No lugar de um prédio, vai sair larva. Vai sair tudo. As maiores empresas do mundo vão ser engordidas pelo chão. Vai ser desabada. Isso daqui vai virar um deserto. Se não aceitarem a marca da besta, não tem um jeito. Eu morri. Pode falar. Vai ter que aguentar até o dia do... Segundo do... Na segunda vinda do senhor. É. Isso tudo, essas perseguições, tudo vai acontecer após o arrebatamento. Vão. Os policiais vão ter a marca da besta, sim. Vai ter o uniforme da marca. Vai ter o símbolo da besta. Tu conseguias ver isso? Eu vi... Eu vi, eu estava, tipo assim, eu estava numa casa. Tudo isso daí aconteceu, mas nada disso não estava me atingindo. E você estava dentro de uma casa vendo tudo? Através da... Do que? Da janela, da porta? Da janela. Tu conseguia ver tudo isso? As árvores estavam caindo. Fogo. Estava saindo, tipo assim, grande... Chuva de fogo. Chuva de fogo do céu. As demônias estavam saindo. O chão estava tremendo muito. Estava rechando em pedacinhos também. A geladeira estava tremendo. Tudo estava tremendo. Menos a minha casa que eu estava. Menos a tua casa? Todas as casas assim estavam caindo. Os casarões estavam desabando em cima das pessoas que ficaram. Eu vi uma mulher que estava grávida de um bebê, que ficou no mundo... Eu queria sair para ajudar, mas eu não consegui. Senão eu ia me atingir. Tu não conseguiu sair de um bebê? Não. E caiu uma chuva de fogo de madeleine na manhã da hora. Foi, filho? Eu não consegui. Eu chorei e ele parou. Ah, ele parou? Era o Senhor Jesus que estava te mostrando isso? Era, filho? Você pediu para ele que não queria mais escutar música funk? Pediu. Pediu para ele te livrar de tudo o que não agradava a ele. Para ele te livrar de tudo o que não agradava a ele. Foi, filho? E após esse fato aí da mulher ter sido atingida com fogo, ele parou de te mostrar essas coisas? Eu tinha cachorros na rua que não foram. Cachorros? Cachorros, gatos, gatos, todo tipo de coisa. Tinha uma mulher também que estava com um bebê assim no colo. A mulher era pecadora, mas o bebê não tinha feito nada. Ele foi arrebatado e ela ficou desesperada. Aí, né, quando ela viu, também veio uma chuva na direção dela e matou ela. E também teve um homem que foi engolido pela terra. E já me deu um treco depois disso, daquela mulher com a chuva. Eu não consegui aguentar. Aí o senhor parou. Ele falou que isso daí tudo vai acontecer no dia do arrebatamento após. Após o arrebatamento. Eu achei horrível. Eu preciso de eu mandar isso daí pra alguém. Ou a outra pessoa que eu ouvi. Falar pra ela, compartilhar por causa dela. Ninguém vai querer ficar nesse mundo. Ninguém. Eu sou uma pessoa que não acredita em Deus. Isso aqui vai ser horrível. Ninguém. Deu uma árvore. Nem um objeto vai ficar aqui. Depois do arrebatamento. Vai ser destruído tudo. O motorista que foi evangélico é passageiro. Quem não for, vai acabar causando um grave acidente por causa que o motorista vai ser arrebatado. O motorista vai entrar em erupção nesse dia. Vai sair muita lava deles. O mar não vai se controlar. Tudo vai sair fora do comum. Isso daqui tudo vai acabar um dia. E nem queira ficar aqui. Nem queira ficar aqui. Caso que ele queira ficar aqui vai sofrer muito. Muito. E eu tô vendo isso por causa que Deus me mostrou. E eu não tô duvidando mais. Antes eu duvidava de tudo isso. Mas agora eu não tô duvidando. Ele me mostrou por causa que ele já sabia que era pra me mostrar. E se ele me mostrou, tem que acreditar, né? O papai me falava que isso acontecia umas coisas. Eu nem acreditava que era quase tudo isso. Aquela novela Apocalipse não chega nem aos pés disso daí. Tu falou isso pro senhor? O que foi que ele disse? Ele falou que ele já sabia. Ele já sabia. Eu quase leí na hora que eu vi aquela mulher morrendo. Eu tava vendo a minha casa era a única que não tava desabando. Não tava acontecendo nada. E a minha casa era muito simples. E eu tentava sair e a porta tava trancada pra eu não sair. Pra eu não ser atingida. E nem pra ajudar as pessoas. O meu sangue congelou por causa que eu sabia que aquelas pessoas pecaram. Mas também aquelas pessoas mereciam uma segunda chance às vezes. Mas elas já tinham chances demais. Já tiveram chances. Tá, meu amor. Vamos orar a Deus, tá? Pra agradecer porque Deus te mostrou isso, tá bom? Tá? Vamos agradecer, tá? Tá bom? Tá? E eu vou compartilhar, tá? Tudo que Deus te mostrou, tá bom? Pra que as pessoas tenham uma segunda chance, tá? Tá bom? Tá? Um abraço a todos. Isso aqui foi o depoimento da minha filha que o Senhor mostrou pra ela. Ela tem nove anos, tá? O Senhor mostrou pra ela. Deu visão. Hoje, tá? Hoje, 12 de... Do 6 de 2019, tá? Então, fiquem com Deus todos, tá? Vamos nos unir em oração. Porque essa data do arrebatamento, ela vai chegar. E a gente tem que estar preparado, tá? Grande abraço a todos. Quer falar mais uma coisa? Não quero ficar nesse mundo, porque vai sofrer muito. Ah, tá. Tá bom. Fica com Deus, tudo de bom. Fica com Deus, tudo de bom.